Música 49ª Convenção Estadual do Logista Aqui na FENAC em Novo Hamburgo Converso agora com Josley Antonietti Ele que é agente de negócios para o Rio Grande do Sul Da Superassistemos Josley, qual o business da empresa, quais as parcerias que a empresa tem E os destaques que foram trazidos aqui para a 49ª Convenção Bom dia, o business da empresa hoje, o foco principal é sistema para entidades de classe Então a gente trabalha sistema de gestão para associações comerciais, CDLs e sindicatos E associações diversas Nesse segmento a gente tem, vamos dizer assim, um sistema específico focado para isso Com várias ferramentas que atendem especificamente as associações Então não somente a parte da gestão financeira A gente atende a parte da gestão de eventos A gente atende a parte da gestão de locações A maioria das entidades tem eventos, tem locações de salas, tem feiras, exposições A gente consegue controlar todos esses processos integrados ao financeiro Além de alguns módulos adicionais que a gente tem na parte de convênios de saúde Que a gente consegue integrar dentro da entidade a parte de Unimed De vários planos diferentes de saúde que as entidades hoje trabalham Para o seu associado, tem parceria com o Unimed e vendem para o associado A parte de convênios de telefonia que muitas entidades também atendem os associados A gente tem uma gestão dos convênios de telefonia Recrutamento e seleção, que é um modelo de negócio que várias entidades hoje estão trabalhando também Além do cartão de convênios, que é um modelo novo que a gente está colocando agora E está tendo um retorno muito bom dentro das entidades que a gente atende Fale um pouco das soluções desenvolvidas para os clientes Essas soluções foram no decorrer de muitos anos Então desde 2013 que a empresa atende esse setor E sempre que surge um novo cliente, surgem situações novas A gente vai conseguindo, vamos dizer assim, focado em cima da situação do cliente Do que o cliente precisa, a gente desenvolve soluções específicas Inclusive uma solução nova agora que veio nessa demanda Foi o dashboard, que é um módulo específico que a gente criou agora online E que vem para suprir essa necessidade, ou seja, em tempo real de gestores, de entidades e diretores Estarem acompanhando o que está acontecendo dentro da entidade Você tem aqui, como o público pode acompanhar atrás no banner Soluções para diversas áreas, faturamento, eventos, módulos integrados, relacionamento, financeiro Então uma completa otimização para a entidade, a entidade parceira que queira fazer parte Conversar com a Supera Sistemas Sim, sim, a gente consegue hoje dentro do setor de entidades Eu diria que 99% dos processos a gente consegue sistematizar Melhorar, tornar mais ágil e mais eficiente E além do mais a gente tem um diferencial grande que é a questão do suporte nosso Hoje é prestado um suporte muito bom, é acompanhado em tempo integral as entidades Ou seja, qualquer situação, qualquer dúvida que a gente atende, resolve na hora Para que a entidade não perca tempo, dê andamento, venda os seus serviços, fature e a coisa ande direito Essa que é a ideia Para fazer contato com a Supera Sistemas? Através do site nosso a gente tem o superassistemas.com.br Pode chamar pelo chat, pode chamar online, hoje tem uma ferramenta de conversa Ou pelos telefones da empresa, pelos meus telefones também Só chamar, eu atendo todo o estado, então a gente agenda as visitas Vai no cliente, mostra o sistema, conversa, entende o que o cliente precisa Entende o que a entidade precisa e consegue, vamos dizer assim, mostrar para ele A gente consegue resolver os seus problemas e fechar as parcerias Supera Sistemas, um dos grandes destaques aqui na 49ª Convenção Estadual do Logista Boa convenção, José Obrigado e bom trabalho para vocês também e bom evento para todos os participantes Obrigado e bom trabalho para vocês também e bom trabalho para vocês